Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, como vocês sempre pedem, cadê a Betinha? Cadê a Betinha? Eu tomo libertinhas pra vocês Hoje a gente vai ficar... a gente vai ficar... vamos fazer a brincadeira do eu nunca, né? Assim, tem algumas coisas ficantes, pesadas, todas bem leves, né? Porque ela ainda pra mim é um neném Ela querendo ou não, mas é sempre o neném da irmãzinha Mas é isso, gente, a gente começa esse vídeo, dê seu like, é muito importante, inscreve aqui no canal Se você não escutou ainda, vai participar, se a família tá crescendo cada dia mais E também me segue no Instagram, que é arroba MyAlvesOFC E segue a Betinha, que é BetaAlvesOFC também, tá? A família do UFC, né? Querem saber da nossa vida, gente? Segue a gente no Instagram E segue o Caminamem É o PCOficial28 Se não deixar a roupa dele aqui, gente, começa a ter crise E depois a gente começa... Ai, você não falou minha roupa, você não citou eu Tá tudo querendo ganhar seguidor nas minhas costas, pô Então a gente sente, roda a vinheta e bora lá pro vídeo Então bora lá começar essa brincadeira, ó Pegamos aqui o nosso copinho de suco com vodka Só que não, porque a gente não bebe Suco de maracujá É, suco de caju, meu bem É caju? É E é isso, bora lá, começa Começa os jogos Não vou citar nomes Porque as pessoas não gostam de citar nomes Então vamos lá Eu nunca peguei dinheiro escondido da minha mãe Segunda perguntinha Então calma Alguém vai ter que se justificar Calma que você tá muito rápido Então, gente, já peguei, assim Aqueles cofrinhos, sabe, que dá pra abrir, né Ou talvez aquela mulherinha que fica largada, assim Pra doce, né Essas coisas Ah, quem nunca, gente Os docinhos Ah, os docinhos pra acabar com o nosso dente Mas sim, já pegamos Próxima peça Eu nunca saí escondido de casa Ai, eu Acho que é o que eu mais fazia E essa aqui, ó É a minha cúmplice Até hoje eu passo? Né Eu nunca fingi gostar de alguém Ah Não lembro, eu quero beber o bebê Porque eu sempre faço umas cagadas Ontem mesmo Mano O pior é que essa bichinha é muito sincera, entendeu A cidade da menina é o auge Mas eu consigo fazer Nunca contava Ela não quer citar nomes Ela não quer citar nomes Vai Eu nunca matei aula Ah Até praticamente todo dia Hum Agora online é mais fácil de matar aula, né Tá dormindo Não é? Bota uma foto Tá dormindo, pra ir pra praia Pra ir pro shopping Pra ir pra casa da amiga Deixa eu ver Perdi até as contas já Tá de boa aí Eu nunca me arrependi De namorar alguém Poxa Não vou citar nomes Mas hoje Já Com certeza Por que não, né Eu nunca usei o Tinder Nunca precisei Não deu nem tempo Até quando a gente separou Não deu nem tempo Ó a música Tinha granada Ela vai pro vídeo Tchau Vai, próximo Eu nunca tive foto Íntima vazada na internet Eu não Porque eu vendo minhas fotos Vazada Pra mim Tanto faz Problema é A gente tem que ganhar dinheiro E não ganha dinheiro É complicada a situação, né Então se você quiser ir comprar A gente botar o link aqui Mais na descrição Que eu não sou boba nem nada Tenho que vender Ó Meu peixe Eu nunca fiquei com uma ex De uma amiga Fiquei com um ex De amiga Eu ficava até com a atual Imagina esse Você ficou na piranhuda Bem mesmo Acho que eu devo ter ficado assim As pessoas da amiga Também sempre ficaram Com os meus ex Por que eu não posso ficar Com o ex dela Gente Vai Eu nunca tive Crise de riso Em momentos sérios Eita Pera aí Vai Betinha Fala também Você teve essa crise de riso Eu te vi no velório Gente Era um velório De um primo nosso Minha prima Soltou um peito No meio do velório E aí acabou começando Todo mundo começou a rir assim Entre as primas Que a gente era muito nova A gente tinha o que Dez Onze anos Na época E minha prima Ela tinha 15 Aí depois que ela Soltou o peito A gente tinha as primas Tudo começou a rir Aí o povo expulsou a gente Do velório Fiquei tipo A mulher lá gritando Ai meu marido morre Ai gente Ai foi sinistro Mano Real Fiquei até com medo Ele vim puxar meu pé Depois Fiquei com medo Eu nunca peidei em público Não sei agora Eu tô na dúvida Já peidei assim Já vi Não mas assim Pro povo ouvir Talvez lá no cantinho Eu peido Você Não vou beber não Porque eu acho que eu não peido Ah não Eu peido Pro povo ouvir não Vou sentir sim né Não bem não Tá Eu não peido em público Eu sou um anjo Eu sou a boneca Eu nunca mandei nudes Você já mandou Eu já mandei Bora beber que eu sou a pessoa viciada em fazer isso Eu nunca vesti na calça Eu Eu vou beber porque eu faço isso Vai beber tudo? Não Porque senão eu vou mijar aqui Mas enfim Eu com essa mania de Até quando eu era criança também Eu bebia Bebia Fijando de noite Mijava na cama Deixo também E O que que eu mesmo que eu fazia Toda vez que eu bebo cachaça Se às vezes não dá tempo de correr pra casa Ou algo desse tipo Eu Às vezes eu venho e volto mijado Às vezes eu arranho as calças pelo meio da rua Venho me mijando Entendeu? Praticamente É um cachorrinho sem dono Ai vergonha Eu tô falando isso aqui Eu nunca chifrei Minha irmã tá muito santa Já fui corna Já corneei E é assim que seguimos plenos É o modo brasileiro Eu nunca caguei no mato Não, não mato Eu nunca caguei não Não mato Não mato não Mas na praia sim Já caguei na praia Me deu o brilho de barriga No meio da água Lá gente A situação tava sinistra E foi que nem cabritinho Eu ainda peguei E o coelho Eu ainda fiz assim Mas eu era criança Gente Dá relevado Eu acho que eu tinha uns 8 pra 9 anos Mas também se me dá vontade de cagar no mato Um dia eu cago também Peça e caga direto Quando eu não vai lá pro terreno Em vez de ir lá cazar o buraco Caguei não, amor Porque eu fui desde as crianças Ah, fui desde as crianças Acho que até cavou assim o buraco Eu vim me cagando Pra cagar Não cago no mato não Tá doido Vai que uma cobre Ele morre na bunda Vai que entra na tobra É que eu gosto Aqui não vai sair Tá entrando Eu não vou saber Essa ação Vai, meu irmão Eu nunca usei droga Ai, eu nunca usei o que? Boa samaritana eu também não sou Eu nunca fiquei preso no banheiro Olha Eu acho que já Eu acho que já Você não passava Ficou preso no banheiro, amor A baçaleta quebrou Ah, porque você não passava Ficou preso no banheiro Ficou mais passada Ontem também fiquei presa Porque o meu filho Resolveu me prender Minha amiga me chamou Pra ir pro barzinho Beber com ela lá Catadora de velho Enfim, o velho tava lá Bancando nojo Cachaça Bebendo lá Depois pede se for Levou as crianças pra lá Pra brincar também Com o filho dela E aí eu fui no banheiro Porque o cachaça Assim, você dava vontade No banheiro toda hora No banheiro Daqui a pouco Tanto sai do meu cadeiro Me trancaram Do lado de dentro Falei, gente Pelo amor de Deus Alguém se tira daqui Quero continuar bebendo Rapaz, como é que pode? Vai, continua Amorzando Eu nunca fui roubada Acho, nesse Rio de Janeiro Com certeza Eu nunca fui roubada Também não Porque ela quase não sai de casa Mas, mano, gente Eu só fui roubada Aqui nesse estado Qualquer esquina que eu ia Ela ia roubar meu celular Ou tinha cara de palhaça Ou de patricinha Um dos dois, né Que chega da raiva São Paulo morou 5 anos 5 anos que eu fiquei lá Não fui roubada uma vez, gente Andava pelas ruas Bêbada sozinha Quando me separei do pé Nem tinha um Nem nada Mas é isso Eu nunca escondi Um segredo pessoal Acho que sim Acho que sim Talvez sim, talvez Não sei Mas eu vou beber Vai, continua Eu nunca fiquei Com duas pessoas Ao mesmo dia Tá vendo? Não, eu não tinha assim não, gente Só duas pessoas Se fosse mais, aí não Só duas pessoas Só Só Eu tô enrolando dois boys Que ela fica com um de manhã De noite ela fica com um Deve ficar enrolando, entendeu? Basicamente isso Que é porque é da igreja, ó É da igreja Vai, continua Eu nunca trollei minha irmã Não Não que eu lembre Não Acho que a gente nunca foi Igual a uma ou outra não Boa, boa Boa lembrada, hein Bem lembrada Lembrada não Eu nunca menti sério Pra minha mãe Ai, eu acho que eu nunca menti sério não Porque ela sempre descobria também No final das contas Eu acho que não Eu acho que não Não, mas não Isso eu menti Se ela descobriu Que minha cara não nega, gente Olha, todas as bochas que eu fazia Minha mãe sempre descobria no final Podia ter feito a bosta lá no sei lá onde E ela sempre Mãe é uma coisa, né Mãe é uma coisa de doida Mãe sempre sabe de tudo Pode fazer o que quiser escondido Que ela vai descobrir Eu nunca falei que ia pra um lugar E ia pra outro Nossa, gente Eu tenho mais fio E a gente também bebendo Porque eu tô economizando Pra ter um restinho Nosso suco vodka E eu acho que é isso É isso, gente Essa foi a última? Foi Pronto Já é Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o likezinho que é muito importante Se inscreve aqui no canal Se você quer ver mais vídeos com a Beta Comenta aí embaixo com o coraçãozinho Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Dei ideia de trollar a gente Pra fazer o que a Beta Dei ideia de trollar a gente com a Beta Mas não, porque ela vai ficar Ela fica lendo os comentários, sabe? Aí vai Gente, chama no privado nós Mas ela dá ideia lá no Instagram, tá gente? Bota lá no direct Que ela não vê meu direct Rapaz é você Levanta o cabelo careca Eu já falei pra ela Qualquer dia Quando ela dorme Eu vou acordar careca Que eu vou pegar tudo pra mim O Aliso, ó Passa e me Aí dá tudo certo Vou pitar de preto Pra dar tudo certo Vou botar um mega ré aqui, ó Querida Então é isso, gente Um beijo enorme no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não esquece também de nos seguir A gente no TikTok, tá? Tá como o TikTok tem? Não lembro Ai, deve estar a Beta Roberta Alguma coisa Você deixa o link aí embaixo Pra vocês se seguirem aí E me segue também lá no TikTok Tá que lá Eu tô em tempo Meio que Toda hora Real e toda hora Porque se eu tô sumindo do YouTube Eu tô viciada De me fazer vídeo Conteúdo pra lá Então me segue lá também E no Instagram também Gente, no Instagram agora Eu também vou começar a monetizar Preciso ganhar dinheiro por lá também Beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Para, 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 para Não esquece de me seguir também no Kawai, gente No Kod aqui embaixo Por favor Me segue lá E vamos ganhar dinheiro junto Eu tô falando que ele é bem fobado Nos vídeos dos outros, né? Alguém chamou ele na conversa? Tchau, gente Até mais Fui Tchau, tchau